Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cadastro positivo do Nubank. Será que vale a pena fazer o cadastro positivo através do Nubank? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem, vocês sabem que o Nubank faz análise comportamental através do seu aplicativo, que é o Nubank. O mesmo acontece para a emissão dos cartões, para a Nuconta, que está sendo trabalhado com alguns clientes. E o Nubank, para ele ter mais assertividade na sua análise de crédito, ele também trabalha com o Score Externo, que é o Score de Mercado, que é o Score que hoje o Boa Vista e o Serasa trabalham. Pois bem, para que o Nubank consiga ter o cadastro positivo, ele precisa de um parceiro, de um apoio, que no caso ele escolheu o Boa Vista. Ou seja, todas as consultas de Score, que o cadastro positivo vai mostrar para o Nubank, é baseado ao Boa Vista. Então, são da base do Boa Vista. SCPC, Boa Vista. Então, o que acontece nesse caso? Quando você adquirir o cadastro positivo, você vai estar liberando a Nubank a consultar tudo o que você faz pelo seu CPF que foi capturado pelo Boa Vista. Vamos supor que você tentou abrir um cartão de um concorrente do Nubank, que você tentou abrir uma conta em banco, que você tentou fazer, ou tentou ou fez, tanto faz, ou tentou ou fez um crédito pessoal, um financiamento de carro, um consórcio. Então, tudo que estiver no cadastro positivo do Boa Vista, o Nubank terá acesso a esses dados. Se sua renda no cadastro positivo, no Boa Vista, ou na base de dados do Boa Vista, estiver R$ 2.000,00, e no Nubank sua renda estiver R$ 5.000,00, eles terão acesso a atualizar a sua renda pelo sistema do cadastro positivo, que é o do Boa Vista. Nesses casos, o Nubank já vem fazendo com alguns o bloqueio da conta, porque tem muitos clientes do Nubank, que vocês devem estar sabendo, que tem uma renda cadastrada, exemplo, de R$ 2.000,00, na base do Nubank, e tem um limite de R$ 20.000,00. Quando ele faz o cruzamento de informações, o sistema do Nubank dá um alerta informando que aquele cadastro está com uma renda presumida maior do que ele poderia ter. E aí acontece, nessa renda presumida, a divergência de informação. E aí o Nubank acaba bloqueando, ou ele manda uma mensagem para você, pedindo para que você envie a comprovação da sua renda, e te dá um prazo. Caso você não faça isso, eles bloqueiam o seu cartão, e pode ser bloqueado definitivamente pelo cancelamento. Então é isso que vem acontecendo com muitos inscritos, muitos clientes do Nubank que me procuram para me passar o que está acontecendo com eles. E aí você vai fazendo várias informações, e aí você vai tendo várias informações dos inscritos, dos clientes do Nubank, e você vai tendo uma base do que vem acontecendo. Então o cadastro positivo, ele serve para mostrar para a instituição financeira o comportamento de bom ou mal pagador que você é. Então se você é um cara que sempre comprou em dia, pagou suas contas em dia, nunca teve problema de restrição, eu não vejo problema para fazer cadastro positivo no Serasa e também no Boa Vista, que no caso aqui do Nubank é o Boa Vista. Mas se você já teve algum problema financeiro no passado, e você é uma pessoa habitual a ser negativada no STC, então não é para você, porque ele vai mostrar para a Nubank que esse determinado cliente, ele tem um comportamento de entrar e sair do SPC. Então não seria bom para você fazer o cadastro positivo nesse caso. O cadastro positivo do Nubank, ele é o mesmo cadastro positivo do Boa Vista. Então se você entrar no site da Boa Vista e fazer o cadastro positivo, é esse mesmo cadastro. Porque quando você fizer pelo Nubank, ele vai usar toda a base do cadastro positivo do Boa Vista, nada mais é que o Boa Vista em parceria com a Nubank fazendo o cadastro positivo e assim aumentar a base do Boa Vista, no caso cadastro positivo. Mas, Leandro, você faria? Eu já me dei, eu já dei minha opinião referente a isso. Que é o caso que eu acabei de falar aqui. Se você já foi para o SPC, eu não vejo vantagem de fazer o cadastro positivo. Se você nunca foi, então vale a pena você fazer, porque ele vai te mostrar que você é um bom pagador, porque você nunca teve SPC. Eu espero ter conseguido trazer a informação que você estava esperando, que é referente a esse cadastro positivo, que é uma parceria com a Boa Vista. Tá certo? Vamos para os abraços, então! O abraço de hoje vai para o Marcelo Pires, o pessoal aí de Teresópolis, um grande abraço, o pessoal de Salvador, um grande abraço, o pessoal de Salvador ligadinho aqui no canal, o pessoal aí também de Florianópolis, ligado em nosso canal também, Santa Catarina, Balneário Camboriú e Penha, Santa Catarina, em peso aqui no canal também, Chapecó, Concórdia, Tubarão, um grande abraço para todos vocês, meus amigos catarinenses, já estive em todas as cidades que eu acabei de falar o nome também, né? Quer um abraço aí para Camaçari, na Bahia, os baianos estão aí ligadinho aqui no canal, um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, com Deus!